Música Quero paz, quero tranquilidade Converso com o senhor Alexandre de Moraes Que quiser conversar comigo Converso com o senhor Barroso Que quiser conversar comigo Converso com o senhor Salomão Que quiser conversar comigo Ele fala o que ele acha que está certo Eu falo o que ele acha que está por lá de carro E vamos chegar a um acordo Toda vez que há um problema Se mexe no dólar Mexe no dólar, mexe no preço do combustível Tem inflação Tem dor de cabeça Para o povo todo especial O mais pobre, o mais humilde É pedir muito O diálogo Que da minha parte nunca vou fechar as portas para ninguém É o destino do Brasil Que está nas mãos de cada um de vocês Cada um sem exceção Música 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 Música